A CULTURA HINDU São criadores do yoga, hinduísmo e muitas outras coisas Muito bem Escola de Frankfurt O que isso tem a ver com a realidade brasileira? Vou mostrar que tem tudo a ver Com o nome de Instituto para Pesquisa Social Foi fundada por um jovem milionário marxista em 1923 O que veio posteriormente ser mundialmente conhecido como Escola de Frankfurt Ele reuniu um grupo de intelectuais alemães, cientistas sociais marxistas Críticos tanto do capitalismo ocidental quanto do comunismo da União Soviética Destacamos os nomes de Marx O'Kamer, 1895-1973 Theodor Adorno, 1903-1969 E Ebert Marcuse, 1898-1979 Todos tinham um intelecto potente e escreveram muitos livros Com a ascensão do nazismo, todos eles migraram para os Estados Unidos Marx O'Kamer é o criador da teoria crítica Ele criticava tudo Na verdade, odiava a civilização ocidental E esforçou-se em provocar a sua destruição A civilização ocidental teria que ser destruída Usando-se os instrumentos da dialética A saber, pegar todos os valores, símbolos, crenças, tradições e bens culturais E daram um jeito de provar que tudo isso era uma trapaça Suas principais oposições foram a religião, a família e o capitalismo Ele acreditava que ao extirpar a espiritualidade da humanidade E ao destruir os bens materiais criados pelo capitalismo O homem viverá livremente Sem um sentimento de responsabilidade E sem o fardo de sua própria consciência O'Kamer imaginava a criação de indivíduos idênticos Que não se confrontavam entre si Operando como máquinas automáticas, sem emoção No cerne da escola de Frankfurt Está a ideia de que o pensamento pode ser controlado por meio da doutrina Do politicamente correto Já bem estabelecido entre nós Teodoro Adorno escreveu o livro Personalidade Autoritária Ele afirma que o fascismo se manifesta em você Quando a pessoa valoriza a família, a religião, a propriedade privada O mercado livre, os valores da moral tradicional Aí está o fascismo Não é à toa que hoje em dia virou uma prática recorrente A gente chamar de fascista A quem não segue a agenda Progressista Fica explicada essa influência Adorno defendia que todos os defeitos da humanidade Começam com a família Essa entidade cria seus filhos de maneira autoritária A qual gera adultos submissos, obedientes e dependentes A família nos prepara e nos programa para aceitar o fascismo Quando o pai exerce sua autoridade sobre seus filhos Aí está fundamentado o princípio fascista Podemos ver que essas ideias perversas estão presentes na sociedade moderna São os frutos da escola de Frankfurt Que exerceu uma tremenda influência no meio dos formadores de opinião Professoros universitários, artistas e mídia Vejamos agora um outro expoente da escola de Frankfurt Marcuse O queridinho da classe universitária O grande patrono da revolução dos estudantes na Europa em 1968 Marcuse ficou famoso com seu livro Eros e Civilização Influenciado por Freud Marcuse afirma que a busca da felicidade do indivíduo humano Virá através da satisfação dos desejos individuais da pessoa As pessoas hoje seriam infelizes Porque a sociedade bloqueia a realização de seus desejos E devemos tentar reverter essa situação O sentido da existência humana é a busca do prazer Numa civilização menos repressiva Foi a luz verde para o liberalismo sexual e consumo de drogas Ao invés do outro mundo possível O paraíso socialista Um mundo sem repressão Repressão com liberdade sexual total Outro aspecto da teoria de Marcuse Foi que ele chegou à conclusão De que o proletariado industrial Se mostrou incapaz para promover a revolução marxista Pois eles sucumbiam aos encantos do capitalismo Para um dia ascender ao status da burguesia Faço aqui um parêntese Vejo que um sociólico comunista fundador PT Fala do Lula no programa Roda Viva Muito claro, sem comentários Retomando Era necessário Encontrar uma outra classe social Para esta finalidade Ou seja Agora presta atenção no que ele fala Agentes da revolução socialista Marcuse encontrou isso nos hippies Hippies Bicho grilo Desocupados Prostitutas Travestis Viciados em drogas Traficantes Criminoso E por aí vai São estes que vão Desestabilizar a sociedade capitalista Fascista Para então surgir uma nova sociedade socialista No regime comunista Estas classes eram chamadas de Lumpen proletariado E eram dizimadas sem dó Mas Marcuse viu que esta seria a estratégia Para nós ocidentais Bom, o resultado da influência da escola de Frankfurt Nós podemos ver hoje em dia A esquerda levanta a bandeira das minorias negros LGBT Índios Cacolândia Etc Os bandidos são os queridinhos do pessoal dos direitos humanos Não são as vítimas A polícia é a grande vilã Como em toda sociedade sob o regime ditatorial É negado ao cidadão O direito de se defender Defender sua família E propriedade O MST promovendo terrorismo rural É financiado por pessoal graúdo Como este mega investidor Jorge Soros A agenda esquerdista está preocupada com Liberação do aborto Liberação das drogas Cotas raciais Ideologia de gênero Política de redução de danos Leis especiais para as minorias Bandidos vítimas da sociedade E por aí vai Inclusive o ECA E por aí ainda E ainda por cima Temos a patrulha implacável Do politicamente correto Esta é a agenda progressista Coitado de nós Tudo isso para desestabilizar a sociedade Nossa classe universitária Notadamente do departamento de humanas Está no fundo do poço Em termos de moralidade E mesmo de profissionalismo Nunca se viu tanta mediocridade Nossa produção cultural É ridícula Tanto a música A literatura As artes cênicas As artes plásticas Etc Nunca se chegou Num ponto tão baixo O Brasil hoje é Em dia O Brasil hoje em dia É de uma insignificância patética Em termos de nação Diante do mundo civilizado Isso tudo graças A mentalidade esquerdista Resultado da influência Das ideias de Gransi E da Escola de Frankfurt Muito bom Texto magistral Retomando o assunto Os novos comunistas Achavam que quem vai fazer A revolução comunista São o lumpi proletariado Todos os bandidos Todos os problemáticos Da sociedade Todas as minorias Todos os marginais Da sociedade E por isso Esse incentivo A bandidagem A total destruição Da segurança Do Brasil O desarmamento Da população Para ficar em defesa Frente Frente aos bandidos E E tudo isso Por causa do Do marxismo Na influência Desses pensadores Oriundos Da escola De Frankfurt Bom Eu espero que tenham Gostado do vídeo Por favor Divulguem Dê joinha Isso vai me ajudar muito Se inscrevam no canal E Obrigado Tchau 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 Tchau